E aí E aí E aí É... E aí Pessoal daquilo e o noque que eu ia gostar Estamos no meu mini show Olá, eu sou a Itália, eu sou a Diana. Estamos aqui no Chotec Nova e está a ser super feliz. É o único que foi a fez. Continuem, porque nos temos identificados aos novos. Eu sou a Elber, eu sou o Mano de Nurbeck. Estamos aqui no Chotec Nova e está a ser super feliz. Estamos aqui no Chotec Nova e está a ser super feliz. Vamos dar uma garra. Vamos cantar agora. Um novo som, o nome completa com o feito do Mano de Nurbeck. E brevemente vocês vão ter o nome em barra só. Fire! Dali para o Chotec Nova e está. Enocca! 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 O que acontece é assim, já passaste no teste O teu nome e número ainda não deste Porque eu viste que sou da Pabla e talvez não deste O que acontece é no maçuro, monstro, não no suno Por isso fala de sentimentos hoje é nulo O que acontece é no maçuro, monstro, não no suno O que é isso é aqui perto, vamos lá O que acontece é no maçuro, ei Morrei, na maçura O que acontece é no maçuro, ei Se não me esquece, ei Esquece, ei Eu adianto pessoal, da Cão Mô-se Que bom e tabulece Aqui no céu do Inoc No Kinks, já sabem como é que é Lidar aquela força É sempre bom apoiar essas cenas Cada vez mais o hip hop vai crescer E tal, nós temos que Dar a fazer as coisas acontecerem e não esperar que É barro por lá, não se quer, não passa por nós Eu sou rap Rap é esse mal, sempre foi E é assim que vai continuar a ser É nós, Alapé Ou na Se me dizerem que vá ter bruxosas Tô lá Se me dizerem que é bar tuas vinhas Tô lá Se me dizerem que vá Barraminha Tô lá Se me dizerem que lá vai se passe Tô na Se me dizerem que vá ter bruxosas Tô lá Se me dizerem que é bar que vem vinhas Eu só olho as minhas caras, mas não, mas é pra saber e não divulga Avisa-te da minha zona, tira conosco, é a minha escolha Olha a coisa, olha ela, pede com a água, suas demora Mais bebida, não copo, espero que não encontre Vou entrar pra piscina, seguro o meu telefone Aparece na casa, porque você já me informa Mas a vida é da mais barra, você não usa som Mosa, só te pedir pra dançar, pra dançar Toa te pedir um beijo, mosa Só te pedir pra dançar, pra dançar Não me parra só, não me parra só, não me parra só Aí, moça, não me parra só, não me parra só Aí Mano, deixa só Tu foste o primeiro a dizer que eu não ia conseguir Mano, eu te avisei O dia é minha hora, ia surgir Agora eu é de muito braga Já me leja, manda pra cá Me perguntam quem eu sou Só respondo que eu sou mesmo negro Agora eu é de muito braga Já me leja, manda pra cá Me perguntam quem eu sou Só respondo que eu sou mesmo negro Eu te informar ao cheiro Não me parra ao cheiro Duvidar ao cheiro Meu mundo infaro, mas porra quem são vocês? Pra te enjuangar Pra te enjuangar Eu sou o esforço, eu tô seu guardo, né? Tava na mesa, eu fugir Ajuda a Deus pra me tirar da possível Eu não resisto, mas eu resisto Hoje a vida é outra Mas sou fonei, isso é um fato Eu quero dar as queiro, eu virei no meu prato O que é de divisão desses rapazão do fato Quero ser as figuras no seu chão, dê meu chão Sempre chão, dê meu chão, dê meu chão Eu vou tomar nem como profissão Gritar nem gasto em composição King's Club Já recebemos o Manu da Bolesse O Manu tá aí, ele tá na casa Braga o ZB Com Rô E muitos outros E o Movi também tá na casa Também a distinção do Acimau Chorou daí pra todo o sol que eu Se me dá um dar aquele suporte Ambra aqui, rapaziada, todo o hip hop Vocês sabem como é que é Bem o trono novo, o dono não tá disponível One E aí E aí E aí E aí